O deputado estadual Renato Câmara fez uma visita de cortesia ao Dourados News, 21 anos, e trouxe para a gente a nossa moção. Deputado, sem dúvida alguma, obrigado aí pela moção, uma visita especial, no final de contas, trabalhando virtualmente, mas também fazendo as visitas na cidade. Obrigado aí pela moção. Olá a todos. Essa é uma das atividades do parlamentar. O deputado estadual, que representa a população na Assembleia Legislativa, ele tem como sua essência reconhecer também as empresas, as pessoas que têm contribuído para o desenvolvimento do nosso Estado. O Dourados News, com um trabalho de 21 anos, com credibilidade, com confiança da população em seus conteúdos, tem ajudado a desenvolver o Estado porque cria um senso crítico e as pessoas têm um ponto de comparação entre o que é fake e o que é verdade aqui nessa instituição de credibilidade. Então, reconhecer tudo isso, que é um trabalho da Andréia, que tem capitaneado toda uma equipe e tantos profissionais que dedicam todos os dias a sua vida, o seu trabalho a essa instituição. Então, a Assembleia Legislativa reconhece esse trabalho tão importante. Falando nisso, chegando aí, finalmente, as sessões ainda virtuais, deputado, como é que o senhor analisa este ano que está afindando? É um ano difícil, que foi de grandes transformações e muitas coisas vieram para ficar. As reuniões, por exemplo, de modo online, com entidades, com a comunidade em geral, ela vai continuar. Nós vamos ter as sessões presenciais na Assembleia Legislativa, que é importante, esse contato, a tribuna, esse dia a dia na Assembleia Legislativa. Mas, muitas vezes, a gente organizava seminários e organizamos mesmo, semana passada, um seminário sobre o fruto, o símbolo do Mato Grosso do Sul, que é a Guavira, com vários técnicos, pesquisadores de vários cantos. E fizemos isso de modo digital. Então, existe uma economia nisso também. O deslocamento, o aluguel de, muitas vezes, de anfiteatros, etc. E agora, no modo online, não. E, com isso tudo, nós aprendemos a conviver com as pessoas de modo online e aumentou o nosso trabalho. Então, a gente, para fazer de presencial uma reunião, num meio período, por exemplo, hoje a gente faz três, quatro reuniões em vários cantos do Estado. Então, o modo digital, a pandemia, tudo isso que nós sofremos e todo mundo teve que se reformular, também foi uma forma de crescer no sentido de melhorar a nossa ação perante a população. O que não muda, deputado, é a sua participação nos municípios. O senhor tem visitado, o senhor tem procurado, na medida do possível, com todo o cuidado, naturalmente, pegar na mão, abraçar as pessoas. Esse contato continua sendo importante. Esse contato é fundamental. O ser humano é um ser que precisa desse contato. Então, reestabelecer esses vínculos de sociabilização, de participação é fundamental. O meio eletrônico vai até um ponto. Mas, se você não se fazer presente nos municípios, junto com as entidades, junto com os prefeitos, ouvir vereadores, você acaba tendo um relacionamento, aparentemente parece, muito superficial. Então, o contato é importante. Até porque o olhar nos olhos, a postura, a forma de se comunicar, demonstra uma credibilidade e as pessoas querem isso, querem esse contato. E nós temos, dentro do possível, correr atrás de reestabelecer novamente esse contato com todo o estado de Mato Grosso do Sul. Na verdade, temos atuado em 40 municípios. Com relação à política, deputado, o senhor esteve recentemente, aliás, o pré-candidato a governador pelo MDB, André Putinelli, esteve aqui nos visitando, concedendo entrevista, esteve aqui na região, esteve em Dourados. Como é que está sendo esse contato pré-campanha? O MDB tem buscado se fortalecer. Eu sou o presidente do partido aqui em Dourados. Nós temos o Laudir Munareto, vereador, presidente da Câmara, o Olavo Sul, e tantos e tantos vereadores e prefeitos no estado. Então, a pré-candidatura do ex-governador André Putinelli é uma pré-candidatura que depende dele. Ele precisa vir e colocar a sua posição perante a população, esclarecer dúvidas, tirar as dúvidas sobre se é inelegível ou não, tirar as dúvidas sobre questões relacionadas às suas outras administrações, colocar quais são os planos futuros. Então, esse é um trabalho que o candidato precisa fazer, ele está fazendo. Mas, nos últimos dias, a grande novidade e a grande alegria nossa é ter a nossa senadora Simone Tebbi como candidata a presidente da República pelo Mato Grosso do Sul. Isso é muito importante. As pessoas falam, mas será que isso não é só um ensaio? Mas a senadora Simone, ela teve uma projeção muito grande nos últimos anos, defendendo a ciência, defendendo a vacina, defendendo todo um conjunto de situações que a população brasileira vem sofrendo. Então, ela hoje, como o nosso nome a candidato à presidência da República, é um nome que pode se destacar. Nós temos hoje o presidente Jair Bolsonaro, que está em outro patamar lá em cima, tem o presidente Lula, que também está em outro patamar, e existe uma corrida pela terceira via. E eu vejo que nessa corrida pela terceira via, o nome da senadora Simone é muito forte, porque ela vai competir com o candidato Dória, do PSDB, vai competir com o Ciro Gomes, que vai e recua, vai competir com a Moedo e com outros nomes. Então, eu vejo que o nome dela é um nome que tem um potencial de crescimento muito grande. E isso abre um espaço para o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso tem uma força política muito maior na esfera estadual do que nós. E nós agora, com a senadora Simone, até com o próprio Mandetta, que se destacou nacionalmente, nós temos a oportunidade de abrir portas no cenário nacional para poder trazer mais investimentos ainda para Dourados e para Mato Grosso do Sul. Eu estou muito animado com essas possibilidades.